E aí moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o professor Alderico Mello? Na videoaula de hoje iremos falar sobre atividades de linkage e mapeamento genético Antes de começarmos a nossa videoaula, quero pedir aí o seu like, seu joinha, compartilhe nossas videoaulas Caso você goste, compartilhe com seu amigo, seu vizinho, seus colegas Caso não gostou, compartilhe assim mesmo com seu inimigo E não esqueça, inscreva-se aí no nosso canal Bioconsciência, uma educação para todos E toque o sininho, tocou, o alerta chegou da nova videoaula que iremos postar E vamos deixar de enrolação e dar início a nossa questão de hoje Aqui no quadro temos a questão de hoje Considere que 6 células germinativas entrem em meiose E que essas células tenham o seguinte genótipo O genótipo que? Aqui estão os dois cromossomos A, B e A e B Eles estão em linkage Letra A Vamos ver aquelas duas perguntas A letra A Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células Supondo que não houve permutação ou crossing over na meiose Letra B Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células Supondo que 20 delas apresentem permutação na meiose E antes de eu responder, tente responder aí na sua casa Certo, agora que você tentou responder, vamos para a resposta Lendo novamente a letra A Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células Supondo que não houve permutação ou crossing over na meiose A resposta é Cada célula forma por meiose 4 gameta Logo, 6 células formaram quantas gameta? Não sei, não sei 400 gametas, muito bem Se não houve crossing over, temos o seguinte Vamos lá para a formação dos gametas Nunca nem vi O primeiro gameta de uma célula que a gente viu no início A, B e A, B Ela formará um gameta A, B após a sua duplicação na meiose E esse gameta serão formados 100 tipos dele Está aqui A, B com 100 tipos de gameta A, o segundo gameta será o que? A, B novamente com mais 100 gametas E o próximo gameta será o que? A, B com mais 100 gametas E mais outro gameta A, B formando mais 100 gametas desse tipo E todos eles porque não ocorreu crossing over, certo? É uma linkage completa Serão formados 200 gametas A, B e 200 gametas A, B Ou seja, 50% de gameta A, B e 50% de gameta A, B E aqui encerramos a primeira pergunta Agora vamos para a segunda É, tem que dar o lógico, né? Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células? Supondo que 20 delas apresentam permutação na meiose Agora mudou totalmente a pergunta Vai ocorrer crossing over Se corre crossing over Forma o que? 4 gametas diferentes Vamos lá para a formação dos gametas na meiose Na primeira formação de gameta Nós vamos para 20 células que sofrerão meiose com permutação Dessas 20 células que sofrerão meiose com permutação Teremos o seguinte As células estão aqui A, B, B A, B, B Certo? Então por ela ter ocorrido crossing over Ela vai formar gametas parentais e gametas recombinantes Os parentais serão A, B, 20 gametas A, B, mais 20 gametas A, B, 20 gametas A, B, mais 20 gametas Então nós temos os 20 gametas parentais A, B, e A, B E 20 gametas recombinante A, B, e A, B Agora vamos para os que não sofreram a permutação 80 células sofrerão meiose sem permutação Por que 80? Porque a taxa de permutação é 20% que foi dada Então 20% das células sofreram crossing over E 80% não sofreram Então vamos lá para a formação dos gametas Dos que não sofreram a crossing over Então células aqui novamente A, B, A e A, B Na primeira vai formar os parentais A, B, 80 gametas E A, B, 80 gametas A, B, 80 gametas E A, B, 80 gametas Vamos pegar os gametas da permutação Que sofreram permutação ou crossing over E somar com os gametas que não sofreram a crossing over Agora na junção total de gametas A, B, nós temos 160 que não sofreram permutação Mais 20 que sofreram a permutação Então nós temos o que agora? 180 gametas A, B Agora vamos para o segundo A, B, temos 160 que não sofreram permutação E 20 que sofreram permutação Então nós temos agora 180 gametas A, B, parentais Agora vamos para os recombinantes Foram quantos que sofreram permutação? 20 Então A, B, 20 gametas com permutação E A, B, mais 20 gametas que não sofreram permutação Então aí está o total de gametas recombinantes e parentais Então são 180 gametas parentais A, B, e 180 A, B Dando um total de 360 Mais o que? Não sei, não sei, não sei Os recombinantes A, B, 20% recombinantes E B, A, mais 20% Certo? Mais 20 gametas Tipos de gametas Agora deu um total de 40 Então o total de gametas formado foi o que? 400 gametas Aqui encerramos mais uma videoaula E antes de encerrar Quero agradecer a Deus Por mais um dia de vida Por nosso trabalho Nossa família Graça e paz irmãos Amém? Por nos ajudar a romper as barreiras que são impostas na nossa vida E elas ajudam a melhorar o nosso futuro E antes de encerrar Quero pedir aí o seu like Seu joinha Compartilhe nossas videoaulas Caso você goste Compartilhe aí com seu amigo Seu vizinho Seus colegas Caso não gostou Compartilhe assim mesmo com seu inimigo Mas não deixe de compartilhar Inscreva-se aí no nosso canal Viu? Consciência Uma educação para todo E toque o sininho Tocou? O alerta chegou Da nova videoaula que irei postar Então encerramos aqui mais uma videoaula Tchau Fui Hasta la vista Baby